O Zé O Zé O Zé O Zé Esse é o Gabriel Mais conhecido que a Cracolã É o trem porra É o trem Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Esse é o bom de dois moleque, muito louco de balinha Muito louco de balinha, louco de louco de balinha Esse é meu mano, M&M, ô meu mano, M&M Passa o pau na jota dela, passa o pau na jota dela E o rio, meu mano, panta, meu mano, panta Mas se pode deixar voadinha, então não vem na minha Vem na minha, vem na minha, quando toca tudo teto Ela se amarra, tem que ficar menina rebolando de salinha Esse é meu mano, rato, é meu mano, rato Muito louco de balinha, muito louco de balinha Não, 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 mano louco, louco Vai de ladinho, de ladinho com meiota Vem 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 de ladinho, meu mano, peito Vem de ladinho com meiota 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 Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar no grau Deixa eu penetrar, deixa eu penetrar E o meu mano coco, e o mano VN E o mano pipi, e o mano bebel E o mano 2p, e o mano 2p E o mano 2p, mano cuda essa perra